Manda bala então? Manda bala aí, qual moça você vai fazer aí? Vou fazer do outro lado da cidade, pra esse caboclo sem vergonha que deixa a mãe em casa e vai, pra ele vai ter mulher Tem que ter esse tipo de cara? Tem, eu não conheço, pessoalmente não conheço, mas tem Tem, né? Então tá bem Hoje vou voltar de madrugada Sei que ela vai brigar comigo Hoje meu astral não tá com nada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa dos meus erros Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade vem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante A outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as tufas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer só uma vez Porque não acho certo o que faço É, bebê, 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 só mais de palmas Obrigado 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 Obrigado